O homem foi preso por posse de drogas durante patrulhamento policial. Vamos lá! Vamos ver! Olá, você que nos acompanha, olá! Olá! Todas as duas ocorrências por posse de drogas foram registradas nas últimas 24 horas em Paranaíba. A primeira, de acordo com a polícia, aconteceu por volta das 19h15min de ontem. Uma equipe da Polícia Militar se encontrava em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Carina quando visualizaram o autor, o homem de 23 anos, em atitude suspeita, demonstrando nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem ao mesmo e, em busca pessoal, foi localizado uma trouxinha de maconha e um cigarro artesanal que, segundo o autor, seria da mesma droga. Diante dos fatos, o homem de 23 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para as maiores providências.